Elon Musk pode comprar a TV Globo? Provocado sobre esse assunto, Elon Musk simplesmente respondeu com um quanto custa, exatamente a mesma frase que ele usou antes de comprar o Twitter. Vamos falar sobre esse assunto e sobre todas as questões jurídicas, políticas e econômicas envolvidas nisso, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreva aí no Muda São Paulo, o link vai aparecer aqui embaixo e na descrição. Também estamos fazendo o livro de políticas públicas, diretrizes e visão de país do Movimento Brasil Livre, o livro Amarelo, se você quiser nos ajudar a escrever, se inscreve aí no link da descrição do vídeo. E lembrando também que nós estamos nos últimos dias do nosso curso de investimentos para você que quer aprender a operar na Bolsa a longo prazo, sem loucura, sempre ficar precisando olhar para gráfico de mercado o dia todo, não estou falando para transformar isso na sua profissão, mas para você tirar 10, 20 minutos do seu mês, sempre que sobrar um pouco do seu salário no final do mês para você fazer um investimento de futuro, para você não perder dinheiro deixando parado numa conta corrente ou deixando, rendendo pouco numa poupança que paga uma piada para você, fazer de fato um investimento que vai valer a pena para o seu futuro. Se você quiser participar e pagar mais barato nesse primeiro lote, clica aí no link que vai estar aí embaixo e também na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Vou pedir para o editor colocar aí na tela o tweet do Joaquim Teixeira, que basicamente faz uma saudação aí para o Elon Musk e diz que o grande problema do Brasil é a TV Globo ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns poucos dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar o nosso país. O Joaquim Teixeira, despretensiosamente, o perfil de humor do Twitter, para quem não conhece, fez esse tweet e eis a surpresa de que o Elon Musk responde. Quanto custa? Quanto custaria comprar a Rede Globo? E aí, vale lembrar, uma coisa muito parecida aconteceu com o Twitter. O Elon Musk simplesmente escreve aí um tweet em 2017 falando, eu amo o Twitter. E aí um cara responde, você deveria comprar então? E aí ele pergunta, quanto custa? Exatamente a mesma pergunta que ele fez em relação à Rede Globo. Tempos depois, Elon Musk compra de fato o Twitter e transforma em X. Bom, vamos lá. Primeiro ponto é, o Elon Musk de fato conseguiria comprar a Rede Globo? Ele teria dinheiro para isso? Se a gente faz aí uma comparação do custo hoje, a Rede Globo está avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares. Muito, mas muito menos, mas sim, mais de 10 vezes mais barato do que o Elon Musk gastou para comprar o Twitter. E vamos lembrar que hoje o Elon Musk fica oscilando aí entre o primeiro e o segundo homem mais rico do mundo, com dezenas de bilhões de dólares à sua disposição. Então, sim, o Elon Musk teria dinheiro suficiente, mais do que suficiente, para adquirir a Rede Globo. Agora, a gente precisa lembrar também de uma questão constitucional. Se o Elon Musk quiser de fato fazer essa operação de comprar a Rede Globo, primeiro ponto, eles precisam querer vender, a família Marinho precisa colocar de fato a venda, a Rede Globo, esse é o primeiro empecilho, mas há um outro empecilho que é constitucional, que é legal, que está previsto na nossa legislação. O nosso artigo 222 da Constituição Federal declara que empresas jornalísticas de rádio ou TV devem ser propriedade de brasileiros natos ou naturalizados há 10 anos com endereço no Brasil, o que, evidentemente, não é o caso do Elon Musk. Há, no final do capte do artigo, a possibilidade de ser uma pessoa jurídica com sede no país. Porém, mesmo nesse caso de pessoa jurídica, ficaria difícil para o Elon Musk, porque essa empresa precisaria ter pelo menos 70% do capital nas mãos de um brasileiro nato ou naturalizado, conforme os termos do artigo anterior. Exatamente esse ponto que acho que coloca um dos maiores entraves para o Elon Musk poder comprar a Rede Globo. Ele precisaria de um parceiro, de uma empresa brasileira, que topasse não só receber essa parceria, receber esse investimento por parte do Elon Musk, mas disponibilizar parte do capital próprio, e são pouquíssimas as empresas no Brasil que teriam esse nível de capital para fazer essa operação, em que 70% estaria nas mãos de um brasileiro nato. Ou até o Elon Musk teria que doar esse dinheiro, ou emprestar esse dinheiro para algum brasileiro nato que topasse essa operação, e o Elon Musk teria de aceitar ser dono de apenas 30% do capital dessa empresa que faria essa compra da Rede Globo. Particularmente, eu acho muito difícil que uma etapa anterior a essas duas que eu coloquei, primeiro a Rede Globo ser colocada à venda, segundo você ultrapassar essa barreira legal, constitucional, como parceiro empresário brasileiro, antes dessas duas dificuldades eu vejo a maior dificuldade de todas, que é, apesar de a gente ter essa semelhança do Elon Musk ter feito com o Twitter, perguntado quanto custa e depois comprado para fazer a mesma coisa com a Globo, mesmo que ele tenha feito o mesmo sinal, o mesmo gesto, eu acho complicado, pouco provável, não é impossível, isso pode acontecer amanhã, eu posso estar errado, mas pouco provável que o Elon Musk de fato tenha um nível de interesse no Brasil tão grande, tão alto, a ponto dele adquirir a maior emissora, o maior grupo de comunicação do Brasil. Mas só o fato de existir essa possibilidade e dessa possibilidade estar colocada, já é, no mínimo, engraçado pensar o quanto, só essa possibilidade desperta de ódio, de medo, nos esquerdistas que hoje dominam a Rede Globo. Vale lembrar que o Roberto Marinho, ele era um sujeito de direita, que inclusive dizia que ele colocava ali na Rede Globo os seus jornalistas comunistas na rédea, ele dizia, dos meus comunistas cuido eu, ele costumava falar sobre a redação ali do jornalismo da Rede Globo. Logo depois que ele faleceu, a coisa perdeu completamente o controle e a Rede Globo passou a ser tomada pelos tais dos comunistas que o Roberto Marinho sempre falava que ele cuidava e que deixou de cuidar depois de falecer. Então você imagina o nível de raiva, de ódio, de medo, das pessoas pensando na possibilidade, desses caras pensando na possibilidade do Elon Musk comprar a Rede Globo e mudar completamente a sua linha editorial. Bom, como eu disse, pouco provável, mas acontecendo, sem dúvida nenhuma, seria, acho que, um dos maiores choques para a política brasileira, para o cenário brasileiro dos últimos tempos. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Catagames, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Copdurin, não, sou uma máquina de matar, entra aí no Catagames para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Catagames que você vai encontrar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.